Olá amigo da pecuária, aqui o professor Clédson da Pro Rural. Nós estamos hoje no grupo Monte Sião, Porto Nacional, Tocantins. Nós vamos mostrar pra você nesse vídeo como tá caminhando o projeto nesse fim de tarde maravilhoso. Gado saiu, água no passo. E agora já vem a dúvida de ar, vem ureia na ferro de irrigação. Muito importante, que agora essa época aqui de Tocantins já não tá chovendo mais. Então por isso que é importante a irrigação, contribuindo o pasto. E aqui é quente, lembrando que aqui nós estamos com 32, 34 graus. O pasto cresce, embora o dia esteja mais curto. Olha aí, chuvona, piquete numerado. Importante pra você saber quanto de adubo vai em cada piquete, quanto de hidrogado vai ficar em cada pasto. Saiu, aduba, fértil de irrigação e depois adubo foliar. É uma série de práticas de manejo. Aô, gadão, final da tarde já sai. Olha aí o pastão. Estamos no mês de maio. Olha como que tá a cor desse pasto. Foi feita a análise das folhas. O pasto melhorou muito com a adubação foliar, além das correções que foram feitas. Óculos de cálcio, adubação com NPK. Olha só que encosta o caminhão. Bora trabalhar, a pecuária não para. Tá aqui chegando o breto de contenção. Olha aí, breto eletrônico. Trabalhar e bem-estar animal. Apesar e controle total. E várias coisas acontecendo. Olha aí, caminhão chegando. Instalar o centro de manejo do Grupo Montesão. Bora, bora. Chegando aí, pronto de condição, todo automatizado. Ao caso de pronto. É um dos centros de manejo do Grupo Montesão. Quase no chão. Só fazia passar a fiação. Passar a pesar o gato. Olha aí, manejo. Travou a novilha. Brinco na orelha. Vermilho, vitamina. E depois da marcação. A equipe tá bem entrosada. Vou mostrar aqui como que é feito. E agora vem a marcação do Grupo Montesão. Aí a marca. Ô, serviço de qualidade. Tá aqui a mão do controle. Apesar e jogado, né? O que é, professor? Bora trabalhar, né? De para e não para. E aqui os brincos eletrônicos. Leitor. Vamos ao lugar. E agora já vamos numerar. Então é de identificação eletrônica. Feito todos os procedimentos. E se você quiser ganhar um boneco a esse, é só escrever no comentário. Eu quero ganhar o boneco da Pro Rural. Todo mês tem sorteio. E agora é o manejo. Separando as novilhas. A vacada pesada. Final de tarde. Hoje é domingão. Domingão. Mas aqui a pecuária não para. Não pode parar. A equipe do manejo toda uniformizada. Gadão. Olha aqui as novilhas que são selecionadas. Que vai para o confinamento. Separado do loto nas varas. Você já viu que tem gado no confinamento. Tem gado para pôr. Parabéns a equipe aí. O manejão vai concluído hoje, hein? Epa, Deus abençoe a todos aí. Gadão indo para o passo. As novilhas apartadas. As selecionadas. Vão ser receptoras. E sempre tem um cachorro amigo aí participando. Toda a equipe aí empenhada. Lembrando que a Pro Rural faz projeto de pastejo rotacionado, adubado e irrigado. Também acompanhamos projeto de confinamento. Se necessário for, é só entrar em contato com o nosso escritório. Olha aí como já está ficando a estrutura. É o Nelore e Monte Sião. Vamos ficar as baias, escritórios. Caminhando dentro do esperado. Já dando o pasto rotacionado, adubado e irrigado. Bem tranquilo. Bem escara de mal. É muito importante. Já vamos mudar para aquele outro pasto na beiradinha da mata. Olha lá o pastão que nós vamos mudar hoje. Olha aí, ó. O curral quase pronto. A fase final. Local logístico importante. Ali a casa de controle da irrigação. E aqui mostrando que o curral chegou lá o tronco. Eletrônico, automático. E a balança Baupés. Que é usada na praça de alimentação. Na vista geral, essa semana conclui. O gado já mudou de pasto. Saiu daquele, da esquerda do vídeo. E foi para o outro do lado. Então, rotacionado é esse. Olha os meninos trabalhando no manejo. Olha aí. Aproveitou o esterco do confinamento. Ficou curtido. E agora vai para onde? Pasto. Ciclo fechado. Confina o esterco do gado do confinamento. Depois de curtido vai para o pasto. Já assim vai trabalhando e vamos fazendo acontecer. E economia. Acaba tendo uma economia com adubo químico. Lembrando que o adubo orgânico, ele tem macro, micronutrientes e também matéria orgânica. E aí acaba melhorando a microbiologia do solo. Agora abastecer o vagão forrageiro. O trato vai começar. Eita! Comer bem para engordar. O trato chegando. O gadão encostando. Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seu amigo pecuarista. Para que a informação técnica chegue a todos os amigos da pecuária. E para que você torne a sua propriedade produtiva e lucrativa. Essa é a missão da ProRural. Aqui foi feito o óxido de cálcio. Foi feito adubação do NPK de acordo com a análise química do solo. Também foi feito adubação foliar. Então aqui tudo que precisa está sendo feito. É um passeio rotacionado adubar de rigado. Olha que cena bonita. O gadão só que pasta. Tranquilidade. Final de tarde mudando com o pasto novo. É só ganhar peso. Então aí você vê o gadão pelo liso, sadio. Entrou agora nesse pequeno. Olha o pasto. Olha o gadão aqui. Pastando. Vinha de água. Sergindo dois piquetes. Trato é a noite. Trato é a noite. É dia e noite. Não vou parar. Precuária não para. Tratão. Lá que é um flaqueiro. Agora. E aí, torques. O guarda não para. Ganha na bonita. Bora tratar do gato. Aqui é o Grupo Monticião do Corpo Nacional. Lembrando que o Grupo Monticião é um centro de pesquisa e tecnologia. Investindo para maximizar a produtividade e rentabilidade e tornar a pecuária lucrativa. Esse é o objetivo junto com o Grupo Monticião e a equipe da Pro Rural. É toda terça e quinta-feira nós temos vídeo novo no canal. Às 20h nós temos encontro marcado com você. Forte abraço e até o próximo.